Depois do C6 Bank, chegou a hora do Banco Inter liberar a tag de pedágio. Mas será que ela vai ser gratuita também? Acho que não. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para falar sobre a tag de pedágio do Banco Inter, que está chegando já e vai ser a rival da tag do C6 Bank. Inclusive, as tags são geradas pela mesma empresa, que é a Green Pass, que é quem fornece esse serviço da tag, que é uma marca da Green Pass. Porém, no C6 Bank, a gente sabe que a tag é completamente gratuita, não tem mensalidade agora e nem terá depois, diferente de todos os outros concorrentes similares, que podem te dar um ano ou dois anos gratuitos e depois começam a cobrar uma mensalidade. Essa mensalidade é um custo a mais, além do que você já gasta com o pedágio. Então, entenda que a tag de pedágio do Banco C6 ou do Banco Inter não te dá isenção do pedágio. Ela te dá isenção da tag, que é um serviço prestado. Então, quando você cola no vidro do seu carro a tag do C6, do Sem Parar, da Verloy, enfim, da empresa que for, essas empresas têm um custo para oferecer esse serviço para a gente. Então, você vai continuar pagando o pedágio, não tenha dúvida disso. Só que, além de pagar o pedágio, imagina se você tem que pagar a tag também. Pois bem, por isso que eu já indiquei várias vezes aqui a tag do C6, porque ela não é cobrada agora e nem vai ser cobrada depois. Porém, o Banco Inter também começou a falar bastante de tag numa campanha que eles estão fazendo, onde você pode indicar novos clientes e, com isso, ou você ganha aquele InterPig, que eu tenho um aqui, deixa eu pegar. Então, você pode ganhar o InterPig, que é esse porquinho cofrinho, que eu ganhei no evento que eu fui lá no Banco Inter em 2019, ou você pode solicitar uma tag do Banco Inter. Aí é que vem a grande pergunta. Essa tag vai ser gratuita? Eu vou te contar. Antes, eu peço que você clique no like, se inscreva no canal e não perca as nossas atualizações aqui, hein? Não esquece de pegar na descrição o seu cupom do RecargaPig. Se você fizer o seu primeiro cadastro, você ganha R$10,00. Então, eis que eu estava analisando a caixa de entrada do meu e-mail quando eu vejo um e-mail do Banco Inter dizendo que a campanha para indicação de clientes para ganhar o InterPig ou a tag de pedágio foi prorrogada. Aí eu fui dar uma olhada mais a fundo e percebi esta frase que você vai ver na tela. A tag de pedágio possui um ano de validade com isenção de mensalidade. Consulte o regulamento completo aqui. Eu consultei o regulamento, não há nenhuma informação sobre custos da tag, mas existe essa frase dizendo que a tag vai ter um ano de isenção. Então, assim, para quem sabe ler, um pingo é letra. Se a tag fosse gratuita, provavelmente o Banco Inter iria alardear, iria divulgar, iria expor isso da melhor forma possível para gerar uma publicidade em cima disso. Porém, o que a gente viu? Eles colocaram em letrinhas miúdas lá no finzinho do e-mail dizendo que a tag do pedágio tem um ano de isenção, o que nos leva a interpretar que após um ano ela será cobrada, assim como acontece com outros concorrentes, como o Sem Parar, que dá até 24 mensalidades grátis, ou outras empresas também, que também oferecem um período limitado grátis e depois começam a cobrar mensalidade. Mesmo que você não use o serviço, você tem que pagar a mensalidade. Então, aí acaba se tornando um custo ruim, porque se você não está usando no dia a dia, por que você vai pagar a mensalidade daquilo? Eu sei que muita gente usa o pedágio no dia a dia para se locomover, para ir trabalhar. Infelizmente, os pedágios existem, e se você mora no estado de São Paulo especificamente, você sabe que os pedágios são muito caros. Há uns meses eu fui dar uma volta em Minas Gerais, os pedágios lá são R$1,50. Aqui em São Paulo, o pedágio é a partir de R$8,00, R$9,00. E às vezes, para você ir daqui, numa cidade de 100km de distância, você pega três pedágios. Um de R$8,00, outro de R$12,00, outro de mais R$10,00, entendeu? Então, a viagem fica cara. Você já vai ter que pagar o pedágio? Evita de pagar a tag. Então, eu não estou afirmando que a tag do Banco Inter vai ser paga, porque eu não tenho essa informação oficial. Eu entrei em contato com a assessoria do Banco Inter, perguntei, me pediram para formalizar o e-mail, mandei o e-mail, mas eles não me responderam até o momento que eu estou gravando o vídeo. Mas, pelo que você viu no print do e-mail que o Banco Inter mandou para os clientes, porque esse e-mail eu recebi como cliente, não como influencer, recebi como cliente. Nesse e-mail, que está escrito lá, que a mensalidade está isenta por um ano apenas, o que você interpreta disso? Comenta aqui embaixo, porque, olha, Banco Inter, se você for entrar nesse negócio para cobrar mensalidade, nem entra, porque o Banco C6 já oferece de graça. Então, se você for entrar nisso, entra para agregar valor. Eu sei que isso tem um custo, eu sei que o Banco Inter vai ter que pôr dinheiro nisso para poder tornar esse negócio gratuito, mas, se você tem um concorrente muito forte que está oferecendo o mesmo produto gratuitamente, por que você acha que as pessoas deveriam contratar o mesmo serviço de você pagando uma mensalidade? Então, fica aqui o meu questionamento ao Banco Inter, e fica aqui também a minha informação. Espero que tenha sido útil para você. Espero que o Banco Inter assista, reconsidere, que seja melhor para todo mundo e que todo mundo fique bem. Comenta aí, comenta aí o que você acha, o que você interpretou, se você vai contratar, se você não vai. Eu quero saber, quero trocar essa ideia com você. Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. Tchau.